Ah meu Deus, me ajuda Senhor, me leva em paz, me guarda, dirija os meus passos, que tudo dê certo para a glória de Deus. Esta oração que o Senhor Paulo fez quando ele estava saindo em busca do resgate de Paula, era a oração feita por mim, diariamente, toda vez que eu me dirigia a alguma cena. E nesse especial de hoje, eu quero apresentar a você os perigos, riscos e acidentes, momentos difíceis que nós atravessamos nesses oito anos de trabalho de Saga Raiz do Sertão, em que em algumas ocasiões nos deparamos com o perigo cara a cara. É o que você vai assistir neste capítulo. Olá! O que cai de usar é um copo? Em Fortaleza, no estado do Ceará Uma das cidades mais bonitas do Brasil Concentra também a zona de maior perigo de riscos No que se diz respeito ao índice de roubos e de violência naquela cidade Era o início de uma noite Quando nós nos dirigíamos para um bairro Ali da capital Fortaleza Para gravarmos uma cena Exatamente essa cena que você está vendo agora Porém, o lugar das imagens que nós iríamos gravar Ou seja, o cenário não seria aí Onde você está assistindo Essa cena que você está vendo Ia ser gravado em uma outra rua Uma rua menos movimentada Uma rua mais desprezada ali É próximo exatamente à praia de Irassema Mas um fato aconteceu ali No início daquela noite Que muito nos assustou Estávamos eu, a minha esposa O Eduardo, que faz o papel do doutor Otávio E o Júnior, Fran Júnior Que faz o papel do Joaquim E nós estávamos ali nos preparando para gravar Estávamos fazendo ali um ensaio E já se organizando para gravar aquela cena Eu comecei a observar Uma movimentação estranha De uma pessoa de moto Que passava do outro lado da rua E ele ia e voltava E toda vez que ele passava naquela mesma rua Ele dava uma olhada para nós Ele olhava e observava o que estávamos fazendo ali A princípio eu pensei que poderia ser Alguém curioso Mas eu, como sempre, eu estava bem alerta Bem vigilante Eu fiquei de cautela E comecei a fazer as gravações ali Mas com aquele temor E quando eu já estava bem concentrado nas gravações Quando todo mundo estava ali concentrado nas gravações De repente eu ouvi o barulho da moto Quando eu olhei Era exatamente a mesma moto Porém agora Não eram mais as mesmas pessoas Eu conheci a moto por conta do estilo Do barulho da moto E a cor Agora vinha dois sujeitos de capacete E um outro que vinha atrás Vinha com o capacete E com outro capacete na mão E eu já fiquei em alerta E quando ele se aproximou de nós Ele deixou o capacete cair E quando ele deixou o capacete cair Eu já fiquei esperto Que alguma coisa errada estava acontecendo Quando ele foi virar o retorno Eu observei Que ele colocou a mão Como se ele estivesse ali Se preparando para sacar uma arma Nesse exato momento O Joaquim estava sentado na calçada Aonde estávamos gravando A minha esposa estava segurando o microfone E eu gritei para todos É assalto Vamos correr Levantamos todo mundo ali Entramos no carro onde eu estava E aqueles dois motoqueiros Vieram com muita velocidade Ao nosso rumo E eu de trás já vinha sacando a arma Foi quando eu já estava dentro do carro Foi uma questão de segundos mesmo Foi muito rápido Tudo aconteceu muito rápido E eu bati a mão na chave Liguei o carro E disparei uma ré Para a nossa sorte Para o livramento de Deus Na nossa vida Naquele momento Eu vi quando no retrovisor Estava passando do outro lado Um carro da polícia E talvez A observação que aqueles dois tiveram De ver também aquele veículo Aquela segurança ali Temeram que eles Fizeram retorno novamente E voltaram Mas eu quero dizer para vocês Que foi um susto muito grande Que eu passei ali Naquele momento A minha esposa estava presente Na verdade Com certeza E foi um grande susto É um grande livramento Que o Senhor deu para nós Naquele dia Mais uma vez O Senhor esteve bem pertinho de nós E grande foi o livramento para nós Exatamente nesse momento Nessa situação Eu estava com uma filmadora Recém comprada Uma filmadora Que eu havia pagado Cinco mil reais E sendo que Essa filmadora Para que eu pudesse comprar O meu pai fez um empréstimo No banco Fez um empréstimo Para mim Me deu o dinheiro Eu comprei a filmadora E fui para a Fortaleza gravar Ou seja A filmadora ainda estava Totalmente para pagar E portanto Naquela situação Que eu estava ali Aquele risco Que eu estava Que não era só De percas materiais Mas até perder a vida Porque quanto que não perde a vida Num assalto Mas ali no momento Eu tive essa visão Eu tive essa observação Esse cuidado De estar antenado Ligado no movimento Mas se eu estivesse Um pouco desapercebido Eu não tinha dúvida Que nós teríamos sido Roubados ali Teria tido uma grande perca Certamente o filme Teria parado Porque Além do roubo Da filmadora Ia levar Ali toda Havia uma fita Uma mini fita DV E nessa fita Estavam Todas as imagens Que eu tinha gravado Até aquele momento Porque não é como hoje Que a gente tem o cartão A gente tem o notebook Grava Já passa pra dentro Do computador Não Naquela época Não existia nada disso O que eu tinha ali Era a filmadora As fitas Mini DV Tudo que eu gravava Estava contido ali Naquela fita Que por sinal Era uma fita De muitos Minutos E tudo Todo conteúdo gravado Durante os dias Ali em Fortaleza Estava tudo naquela fita Certamente Era uma perca total E talvez o filme Poderia tomar outro rumo Mas graças a Deus O Senhor nos deu Esse livramento O Senhor nos deu O Senhor nos deu O Senhor nos deu O Senhor nos deu Todo mundo dando tchau, olha lá, senti o clima, dando tchau aí, ó. Obrigada aí, viu? Tchau, meninas, só lá em São José agora. Tchau, meninas. Um momento um tanto quanto perigoso também que eu vivi durante as gravações, eu já fui lá no Raiz do Sertão 3. No Raiz do Sertão 3 houve uma cena que eu confesso que foi o momento assim que eu vivi mais próximo da morte. É isso mesmo, um acidente que por pouco não ceifava a minha vida. Nós estávamos gravando a cena, aquela introdução do filme, o Raiz do Sertão 3, quando Zezão vem com aquele veículo. Você está vendo aí algumas imagens da cena, exatamente essa cena aí que você está assistindo. E naquele momento em que Zezão ia ser surpreendido pelo Dudé, que iria estar cobrando o dinheiro. Naquela gravação ali, eu precisava de alguns ângulos, de algumas imagens, para fazer uma cena de ação um pouco acelerada. Eu precisava de muitas imagens, ou seja, eu precisava fazer filmagem de vários ângulos. E houve um momento de uma gravação que culminou num acidente, num acidente que por pouco não ceifava a minha vida. Eu precisava de uma cena que eu precisava de um pano de fundo, ou eu precisava de uma imagem de fundo assim do carro, por baixo do carro. Para aquele momento em que o carro brecava, né? E eu precisava de uma cena exatamente para que eu pudesse dar mais vida na imagem. Então eu me preparei para a cena, coloquei o carro bem distante, expliquei para o motorista que ele teria que vir com o carro, dar uma freada e parar bem em frente à câmera, para que eu pudesse pegar o momento em que o carro freava e o momento em que o carro parava. Então tudo isso eu precisava pegar num ângulo só. Para isso eu teria que colocar a filmadura no chão, já que o meu desejo ali era pegar uma imagem do carro de baixo para cima. E confiando no motorista, eu me ajoelhei no chão, coloquei a filmadora no asfalto e me organizei, dei o sinal para que ele viesse com o transporte, tudo combinado, com o veículo, tudo combinado, para que no momento que eu desse o sinal, ele freasse o carro e parasse o carro sem muita violência. Mas um descuido do motorista, um pequeno e grande descuido, ia ser fatal se Deus não tivesse ali nos dado uma direção para realmente ter um acidente muito grave. Pois quando ele veio, que eu dei o sinal para ele brecar, ele brecou e perdeu o controle do carro. E quando ele perde o controle do carro, o carro desliza, ele perdeu o controle, tirou o pé do freio e em vez de frear, colocou no acelerador. E o carro ganhou velocidade. E quando eu vi, o carro estava em cima de mim. Ia me pegar de cheio. Mas naquele momento, o senhor me deu, assim, uma direção e uma força, que até hoje eu não consigo imaginar como eu consegui fazer aquilo. Eu pulei. Eu dei um salto, que o carro passou praticamente por baixo de mim. Ainda bateu a perna ainda no vidro do carro, mas eu já caí do outro lado. Levei uma queda do meu lado esquerdo, mas caí de modo que não me machucou. Porém, a tendência ali, ou seja, a probabilidade ali seria o carro me pegar de cheio e passar por cima de mim. Assim como passou por cima da filmadora. Porque quando eu tive a reação de pular, não tive tempo de pegar a filmadora. A filmadora ficou, eu saltei para cima e o carro passou. E esse momento, assim, foi um momento que, por pouco, poderia acontecer um acidente com graves proporções. Você vê aí um pouco das imagens, apesar que no momento em que o carro bateu na filmadora, as imagens foram embora. Então, a imagem que você vai ter aí é o momento que o carro freia e você vê exatamente o que aconteceu. E aí o senhor fala mais agressivo um pouquinho. Fez três gramas. Com a colisão com a filmadora, a perca foi total. A filmadora a gente perdeu. Eu tinha pagado nessa filmadora, na época, 15 mil reais. Já tinha gravado algumas imagens do filme, mas perdemos a filmadora e paramos as gravações até que eu tivesse a condição de comprar uma outra filmadora para concluir aquela produção. Continuando, então, esse especial, mostrando essas cenas que foram, ou pelo menos as situações que foram um pouco dramáticas e, de certa forma, causou assim um perigo nas gravações, a nossa ideia, o objetivo de estarmos mostrando para você esses momentos que a gente chama de momentos constrangedores, momentos de susto, de medo, que a gente passa no dia a dia, como tudo na vida que a gente faz, sempre existem os riscos. Mas o objetivo que eu quero trazer, tratar para você, mostrando essas cenas, é porque sempre que as pessoas assistem a um filme, está lá no seu sofá, comendo sua pipoca, participando do seu lanche, com a família assistindo, nem todos sabem fazer, imaginar como é difícil você montar, produzir um trabalho nesse conteúdo, nessa proporção. Quanto é difícil, o que a gente passa. E eu não estou fazendo essas imagens, assim, para ser um sensacionalista, como ver o seu coração, para você ter dó de mim, esse tipo de coisa, nada disso. A nossa ideia é simplesmente transmitir a você o nosso dia a dia, tudo o que passamos, tudo o que vivemos durante as gravações. Agora, bem verdade que nós temos um desejo também de provocar em você que nos assiste, a necessidade que precisa ser dada de maneira justa, o devido direito ao nosso trabalho, o devido direito que recai sobre nós. Além dos investimentos, além dos gastos, além das renúncias que a gente faz em relação ao tempo e suas circunstâncias, a gente mostra aí esses perigos de gravidade que a gente passa nas gravações. E a gente recebendo de vocês o nosso devido direito, pode ter certeza que isso nos estimula e nos dá cada dia mais vontade e desejo de trabalhar. E nós temos uma grande dificuldade. Durante todo o nosso trabalho, nesses oito anos que a gente vem trabalhando, nós somos vítimas, infelizmente, nós ainda não conseguimos receber, adquirir, com fruto do nosso trabalho, os benefícios que merecemos, que o elenco merece, que os atores merecem. Isso porque nós temos aí algumas coisas que nos prejudicam. Por exemplo, a pirataria. Aquelas pessoas que vendem o nosso CD na feira, por um real, dois reais, eles não tiveram nenhum trabalho, eles não tiveram nenhuma dificuldade. E por isso eles vendem esse produto de maneira tão, com um preço tão baixo. Então, quando muitos nos procuram perguntando os preços do nosso trabalho, que a gente dá o valor, tem pessoas que dizem na nossa cara, que está caro, porque na feira é mais barato. Olha, isso é desconsiderar o nosso trabalho. É não valorizar o fruto desse trabalho que você está vendo. Então, a nossa ideia é mostrar a você as nossas dificuldades, e exatamente solicitar a você o seu apoio, como você pode nos ajudar, comprando o nosso material, ou nos assistindo aí no nosso canal, divulgando o nosso canal, de forma que você faz parte de tudo isso. E eu necessito, eu preciso sim, da sua ajuda. E eu vou mostrar para você agora um outro momento, uma outra situação que, mais uma vez, nos provocou um grande susto, e por pouco também, eu não fui submetido a um acidente, e viver, quem sabe, ali uma situação terrível. Nós estávamos gravando o Raiz do Sertão 5, e eu precisava de imagens com a Tereza, a Tereza que faz toda aquela peregrinação atrás do vaqueiro, em busca do vaqueiro, e todas aquelas imagens que a gente fez, ela caminhando, ela passando por situações, por lugares diferentes, difíceis, lugares assombrados, lugares de difícil acesso, tudo isso dificultou muito as nossas gravações. E teve um momento que eu precisava de uma imagem, que eu queria uma imagem, porque esse é o fator que faz a diferença. Uma coisa é você instalar uma câmera, como essa está instalada agora, no tripé, filmar uma imagem congelada, e você gravar. Mas outra coisa é você fazer um filme, você querer mostrar lances, imagens, tomadas, que vai, com certeza, provocar aquele que está assistindo, uma admiração. E para isso, a gente precisa, às vezes, provocar imagens em lugares difíceis, para trazer essa sensação. Então, nessa época, não existia drone, nessa época, existia, existia, mas nós não tínhamos acesso ainda. Nós não tínhamos grua, nós não tínhamos muito material das nossas ferramentas para fazer uma imagem desse ponto. Então, eu me arriscava subir em árvore, eu me arriscava subir em penhascos, para que eu pudesse tirar imagens de cima, aquelas imagens aéreas. Nessa imagem que você vai assistir agora, eu estava em cima de um penhasco, aproximadamente 40 a 50 metros de altura. E eu estava bem no beiral. Bem no beiral mesmo. Eu estava ali numa zona de perigo. Até o meu genro, que estava comigo, chegou a me impedir que eu não fosse, que ele mesmo fosse lá fazer a imagem. Porém, como ele ainda não tinha muita experiência de regulagem de câmera, de fazer a navegação da filmadora com a mão mesmo, não tinha aquela suavidade que precisa ter, eu me arrisquei e eu mesmo fui fazer essa imagem. Mas, eu sabia que eu estava numa zona de perigo, tomei todos os cuidados que se podia tomar, mas por pouco, por pouco mesmo, eu levaria ali uma grande queda, cairia de cima daquele penhasco. Assista a cena e eu vou depois explicar o que aconteceu. Cena não, as imagens que estão aí, as imagens não estão de acordo com o filme, apenas a imagem que você vai ver agora e observe essa imagem e eu te explico daqui a pouco. Espera um pouco aí. Muito bem, então nesse momento em que você viu a imagem distorcer um pouco, o que aconteceu? Eu estava bem na beira, bem no beiral do penhasco fazendo essa imagem aqui e quando eu faço isso aqui, que eu termino a imagem que vou me virar para que eu pudesse sair atrás de mim, tinha um galho de jurema e no que eu me virei, essa minha perna direita escorregou e quando escorregou o meu corpo logo quis derrapar. A minha sorte, para a minha sorte, para o meu livramento, e creio que foi Deus que me livrou, eu segurei um galho bem fino de uma árvore que estava perto de mim e quando eu segurei o galho com a filmadora, eu tomei um grande susto porque se aquele galho quebrasse, eu não tinha outra alternativa, ou seja, não tinha mais outra alternativa, era cair. e ali deu para me segurar no galho e sair daquela zona de risco. Então, mais uma vez, eu tomei um grande susto, um grande susto mesmo, mas graças a Deus, o Senhor me livrou. Amém. Bom, e dando continuidade, trazendo agora a última cena nesse capítulo, se fôssemos mostrar outros momentos, muitos outros momentos de perigo, de risco que nós passamos, foram muitos, mas esses momentos que eu estou tratando hoje foram os mais sérios, os mais difíceis durante esses oito anos. E nessa próxima cena que você vai assistir agora, tudo aconteceu da seguinte forma. Primeiro você vai assistir uma, vamos dizer assim, um vídeo que eu gravei, estávamos gravando em um sítio arqueológico, aqui na nossa região, por nome de três irmãos, eu, a Tereza, no caso a Michele, e estava o meu genro também, o Ádamo, e o segundo que faz o papel do severiano. e fomos ali gravar, esse sítio arqueológico, ele, na época, não tinha acesso de transporte, não tinha como chegar lá via transporte, tinha que caminhar cerca de quatro quilômetros na perna, e eu já tinha feito esse percurso em outras ocasiões, e nada demais aconteceu, tudo legal, tudo bem, eu não esperava que poderia ocorrer, ou seja, eu não esperava viver a experiência que eu vivi naquela ocasião. Nesse vídeo que você vai assistir, foi exatamente quando notamos que a água havia acabado, estávamos gravando, tínhamos que caminhar quatro quilômetros, não tinha mais água, todo mundo com sede. Então eu gravei esse vídeo mostrando ali, a situação, até para colocar nos bastidores, e inclusive, se não me engano, eu coloquei nos graus e dificuldades das gravações, e mostrei a realidade ali. todo mundo com sede, até o segundo faz lá uma brincadeira, caindo no chão, se tremendo, de sede, e eu não imaginava que quem ia viver aquela experiência seria eu lá na frente. Então assista o vídeo aí, depois eu continuo contando a você o que veio acontecer lá na frente. Morrendo? Morrendo? ver se ainda tem um pouquinho. Um pouquinho. cinco e meia da tarde, estamos aqui nos três irmãos, aproveitando da beleza natural que existe aqui, para fazer algumas das cenas do próximo filme. E, infelizmente, ou felizmente, nós viemos num dia muito quente, período da tarde, e trouxemos pouca água, estamos sem água, temos que caminhar aproximadamente uns quatro quilômetros, subindo rampa, ladeira, e agora nem água, nem lanche, nem nada. Está ali a Tereza, a Michele, mostra a Tereza lá, essa grande atriz, que está fazendo um bonito papel, sofrendo muito conosco, e agora o problema é chegar em casa, vivo, para continuar o filme. Espero que dê tudo certo. você que está assistindo aí o nosso filme, muitas vezes não sabe as dificuldades que a gente passa, para que a gente possa trazer o melhor para você. Espero que esse nosso depoimento venha ajudar você a entender melhor como é fazer o filme Raiz do Sertão. Obrigado. Quando eu gravava esse vídeo, eu estava otimista, embora com sede, acreditando no meu potencial, que nós iríamos caminhar os 4 quilômetros sem sentir nada. Começamos a caminhada, a jornada, e eu confesso que quando caminhamos uns 2 quilômetros, eu já estava no meu limite. a sede, a sede, era muito grande. Eu já tinha ouvido relatos, eu já tinha escutado como o corpo fica quando chega naquela situação de, a falta de líquido, né, quando a sede, ela chega no extremo, eu já tinha ouvido falar dos sintomas, mas eu confesso que eu não tinha passado por essa experiência, e nem mesmo acreditava eu que aqueles 4 quilômetros iriam me causar tudo aquilo. E quando eu estava na metade do percurso, eu comecei a sentir uma forte dor de cabeça, uma fraqueza muito grande, uma tontura muito grande, mas eu não quis preocupar a turma que estava na minha frente, eu não quis preocupar. Eu continuei na minha caminhada devagar, lento, e eles lá na frente, comecei a gravar algumas cenas com a filmadora, apenas para mostrar a dificuldade do percurso. Porém, eu estava assim já tão transpassado que eu pensava, quando eu pensava que estava gravando, não gravou, e quando eu pensava que não gravou, estava gravando. Ou seja, muitas imagens eu perdi de alguns momentos que eu gravei ali naquele percurso. E a última, a única imagem que eu consegui aproveitar, já no final, que foi lá na situação do extremo do que vivi, eu filmei sem, eu já não estava mais percebendo, eu já não, eu estava numa situação assim que a minha mente estava perturbada, eu não estava vendo direito o chão, eu não estava sentindo mais o meu corpo, eu já estava mesmo no perigo. E na filmagem você vai ver um pequeno momento de desespero, porque os meninos estavam na frente e eu comecei a gritar por eles, a chamar para que eles me aguardassem. O segundo me aguardou, me esperou, o Adamo, meu gerro, já sabia da situação, já sabia que eu estava bem debilitado, ele já estava lá na frente, ele correu para ir numa residência lá na frente para trazer água para mim. O segundo me aguardou e quando eu me aproximei dele, eu já estava no limite final. Você vai perceber na imagem que eu já estava com, o meu fôlego já estava chegando ao fim. Eu confesso que ali eu já não estava mais vendo nada, eu lembro que depois que eu assisti a imagem eu entendi que o que eu queria era sentar, sentar num lugar que eu pudesse ficar aliviado e não desmaiasse. E foi naquele exato momento que eu cheguei, o segundo estava assustado e ele tomou aquele susto e eu quis dizer para ele, me ajude que eu não aguento mais. E foi quando eu sentei, eu passei alguns minutos fora de mim, como que eu não estava vendo nada. E eu só retornei completamente depois que o meu gerro trouxe a água, eu bebi, demorou um pouco, foi que eu fui voltando aos poucos. Então, eu vivi essa experiência e estou passando para você esse relato e quero que você assista aí essa pequena cena que eu gravei até meio descontrolado ali, não estava nem observando, mas que mostra um pouquinho do desespero. Assista. fica aí aí fica aí um pouquinho e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado, então, pela sua audiência, por você nos assistir. Obrigado por nos acompanhar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.